Música Servir as Forças Armadas pode ir muito além das obrigações dentro da Marinha, do Exército ou da Força Aérea. Um jovem que vive uma experiência como essa passa a influenciar as pessoas que estão ao seu redor, mesmo após concluir o período de serviço militar. O José de Souza, mais conhecido como Júnior, serviu a FAB por seis anos. Ele conta que as crianças da comunidade onde vive no entorno do Distrito Federal se inspiram nele para também aderirem à vida militar. Toda vez que eu chegava aqui no meu bairro, as crianças ficavam muito felizes com aquela coisa, olha lá, um policial, militar, eles via aquela farda, eu também quero ser. E eu comecei a brincar com algumas crianças. Quando eu chegava, eles já sabiam, era hora de brincar, de saudade. Júnior foi além de apenas brincar. Com a ajuda da mãe e de amigos voluntários, ele fundou uma ONG, o Instituto Vida Melhor. A organização atende dezenas de crianças e adolescentes que aprendem noções básicas militares, tem aula de reforço escolar, brincadeiras e até lanche. Mas foi depois de passar por dois cursos pelo projeto Soldado Cidadão que ele conseguiu formalizar a ONG e dar ainda mais força e credibilidade para o Instituto. O concurso expandiu a minha ideia sobre empresa, sobre documento, sobre ter uma infraestrutura administrativa. Com isso, nós conseguimos atender melhor a população. A ONG funciona apenas com o apoio dos comerciantes locais. Os pais não pagam nada e sentem orgulho de os filhos participarem de um projeto como esse. Ele só está vendo os nossos filhos aprendendo coisas boas, coisas que não é do mundo. É muito bom esse projeto, pode tirar as crianças da rua, das drogas. Meus filhos, nossa, eles desenvolveram muito, eles não saem mais assim dentro de casa, eles são mais educados, nossa, foi uma mudança maravilhosa. Longe das drogas, da violência e se tornando cada vez mais disciplinados e comprometidos com o futuro, as crianças estão cada vez com notas melhores na escola. E o comandante do projeto segue cheio de orgulho e de alegria com o desempenho das crianças. É como se eu estivesse realizando um sonho de estar ajudando o próximo, porque quando a gente ajuda um aluno desse, ele se sente bem. Então quando ele se sente bem, eu me sinto bem. Principalmente quando o aluno se destaca, ele me deixa feliz. E eu quero me dar gás para continuar. E eu quero me dar gás para continuar.